Caralho, muito nice o sistema co-op desse jogo, cuzão. É. Deixa eu pegar mais, eu acho. Tem mais um lá e tem esses aí também. Tem aqui, tem aqui. É, pega o máximo possível. Ai, três tá bom. O guarda olhando pros malucos brigarem foi o melhor, cuzão. Eu nem vi o que aconteceu. Os malucos saíram na porrada, o guarda correu pra cima e falei, ah, foi lá separar a briga, é minha hora de vazar. Aí eu olho pra trás, o guarda-parada assistindo a briga. Aí, já é o dia seguinte. Ah, eu sei que eu vou ter que descer primeiro, porque você é um medroso de merda. Vai primeiro. É porque eu sempre faço tudo, você tem que... Você sempre faz tudo, minha caralha. Sempre faço tudo, tô sempre salvando sua bunda. Tem um portão ali, eu vou ver se... Ah, tem aqui, tem aqui, ó. Calma, vamos explorar antes aqui. Só tem esse portão ali, ó. Ah, não, tem outra interação aqui, ó. Ih, tem guarda ali, viado. É, então, o caminho é pra baixo mesmo. Aqui é só pra dar umas piadas. Ali é a parte de baixo da... Você olhou pra cá? Não tem nada. Beleza. Se você não apertar o botão, não vai funcionar nada. Sem barulho, porra. Cara, eu achei que era um laser pra aquela linha. Tem ali? Tem ali. É um pão negro. Nós precisamos de uma liga. Ah, f***. Eu vou primeiro. Não! É, sempre só de um... Ah, sim. Nós precisamos de uma liga. Nós precisamos de uma liga. Nós precisamos de uma liga. Não, não, não. Não, não. O mobio estava funcionando a lanterna. Não, não. Não, não. Não, não. Eu posso pegar uma liga aqui? Ah, tem uma escorrega aí. Ele mandou interagir com essa porra. Como você acabou lá? Eu só acolhei um pouco para a esquerda. O que? Foi tudo escuro. É por isso que precisamos de uma liga, Leo. Não, não, não. Smartass, hein? Eu estou preocupado com você achar de uma liga escura escura. Aí, abriu ali embaixo. Abriu ali embaixo. Onde? Aqui embaixo. Ah. Tem um portão aqui pra mim. Que é isso? Você está ficando engraçado agora? Não, eu estou apenas dizendo fatos. Você está esperando na verdade. F*** você, cara! Tem um portão aqui que está trancado. Você tem que descer aqui, cara. Você não tem como? Não. Posso voltar. Eita a luz aqui. Eu preciso de luz pra enxergar uma bagulha fora. Parece que aquele que parou o fluxo de água. Ah, parou o fluxo de água. Agora talvez eu consiga descer, mas... Ainda assim eu acho que ia pra cá. Descobrado. Talvez eu consiga abrir. Eu acho que vou dar a volta aqui. É, acho que é pra você subir e não pra eu descer. Dá a lanterna aí. Vincent! Me dê a luz. Ué, calma, você está... Nossa, deu toda a volta. Pode crer. Achei que você ia voltar. Ah, dá pra correr. Pô, obrigado. Ficou um tempo com a mão estendida aqui. Quase deu cãibra. É, agora você vai abrir pra mim, provavelmente. Pra variar. Tô. Isso deve funcionar. Está fechado. Vincent, me ajuda. Vamos só esperar que não tenha ratos aqui. Provavelmente é. Sim, como eu disse, vamos esperar que não tenha. Você não está com medo de ratos, você? Eu? Eu não estou com medo, é só que... Você sabe, o que é que... Você está com medo de ratos. Ok. Não. Ou é? Não, é para cá mesmo, para cá mesmo. O que houve? Guarda em cima de mim. Caralho. Eu falei como se você estivesse atrás de mim. É, porque é teoricamente quem vai na frente da lanterna, né? Eu disse que estão aqui. Eu sou o que é. Eu estou com medo. Eu não tenho nada para descer. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Nossa, isso vai exigir comparação, hein? Vai ter que ser forte, hein? Não me erra os cortão, hein? Ah, e o que eu diga? Meu Deus. Errei. Tem que apertar junto, será? Não, tem que apertar no coisa certa, só. Não, mas será que tem que ser junto, anyway? Não, a gente tem que ir equilibrando. Sobe você agora. Sobe mais um pouco. Eita. Vai. Será que eu errei? Não, deu um erro ali no meu... Vai. É um de cada vez mesmo. Então vai. Meu Deus, isso aqui vai ser demorado. Eu errei. É, pelo menos errar não cai. Acho que a gente pode apertar junto. Dá uma subidinha, é, dá... Eita, guarda ali. Nossa, errei muito. Sobe, sobe que vai dar merda. Tô escorregando. Tô subindo. Dá uma subidinha. Aí, vamo aí. Caralho, tô errando muito. Pior que Dead by Daylight. Isso aqui. Por que que eu gemo toda vez que eu vou subir? É, porque você é mais fraco. Não deveria, esse é mais velho. Entendi. Calma aí. Não sobe mais não, que vai dar merda. Aí, errei agora. Calma. Aí, aí. A gente tá... Não para nunca. Caralho, viado. Vai bater a cabeça ali. Caralho, eu ia falar fora se vier um guarda. Ele veio no andar de baixo. Nossa, encurou o cabelo. Opa. Valeu. 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 Agora que chegou, a gente pegou a sincronia. E aí, eu ia falar fora se vier um guarda. Fredo Heights, algo assim Você é sério? Um vento seria legal Há apenas um lugar que você pode comprar isso, o workshop Sim Caramba Eu acho que é o mesmo caminho abaixo, certo? Sim Ah não Que bom Eu acho que ele vai sozinho, né? Meu Deus do céu Tá achando que é fácil fugir, japonês? É Dias de preparo Agora a gente tem que sair com uma chave dessa no bolso Muita maior Ó, com uma planha na mão Tem um guarda caixa aqui na direita Eu vou direto na chave inglesa. Vê se você consegue chegar para entrar esse maluco aqui e pegar a chave. Acho que não. É porque o guarda está olhando. Posso pegar esse martelo e pôr o outro. Ah, é só para o martelar não. É porque o cara está de olho. Um tem que extrair o cara e o outro pegar a chave. Fala com ele aí, fala com ele aí, fala com ele aí. Eu não te conheço de algum lugar? Eu não sei. Talvez. Eu acho que era só o cara na mão. Sim, claro. Eu me transferi. Ah, então é onde eu te conheço. Provavelmente. Por que você me perguntar? Eu só me perguntar. Então, ah, o que é que você faz aqui no workshop? Bem, nós basicamente reparamos. Tudo na prisão fica reparado aqui? Ah, tudo que podemos encaixar através do detector de metal ali. Isso não é muito. Ah, é o que é. Eu acho que é. Hum. Bem, você está fazendo um bom trabalho aqui, eu vejo. Obrigado. Estamos aqui? Desativando o detector por aqui. Fica aí. Ou talvez eu te entregue as chaves pela cela em algum momento. Tá ligado? É. Aqui, 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 aqui. Ó, tem uma porta aqui. Vê aí. Isso pode ser útil. Mas... É, mas pode ser mais do que uma... Eu achei que você estava entrando na mesma salinha que eu ia jogar a ferramenta. Não. Mas deixa eu voltar pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Talvez sejam duas maneiras de passar, tá ligado? Vê aí. Entra aí. Entra aí. Eu acho que a sua é mais safe, velho. Entra aí. É, é, é. Move isso aí. Move isso aí. É exatamente isso. Melhor do que sabotar a parada. É, porque pode dar merda. É. É. O problema é que você está dando o problema na minha mão, né? Porque se alguém for pego, o bagulho está comigo. Não vai tudo bem. Mas você já passou. Eu vou passar aqui agora. Ah, mas isso daí. Vai que tem outra revista ali na frente. Vai com uma cela. Vai com uma cela. Vamos lá. 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 O vento não está sendo agora. Tem revista. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, meu Deus do céu. Tem que pensar como é que a gente vai passar. Ah, achei uma janela aqui, ó. Só que tem grade. Você conhece o busco de carro. Leo? Vá para a outra lado e pegue. Ok. Eu passei pela revista aqui agora Já tô aqui já Deixa eu só ver se o cara não tá me olhando O outro maluco lá tá nem vendo Tá, me dá aí Aí, entra aí, entra aí Vou nem interagir aqui pra ele abrir o portão pros dois de uma vez Só que aí fica safo Ei, guarda Bate com a chave inglesa no praia de chamar atenção Hum, uau Ele, na verdade, fixou algo aqui Pode crer, esse portão tava ruim a primeira vez que eu passei Ih, mano, vai você, vai você, vai você, vai você Guarda, tem um problema O que é? Deixa eu mostrar, vem aí, deixa eu mostrar É aqui Passei, passei, passei Meu Deus Eles estão brigando, levando uma surra Fala que estão brigando Nossa, tem um maluco na minha sela, mano Na sua? É Vai dar treta, se tiver que brigar não usa a chave Não, é o cara, é o diretor da prisão Ah, o diretor? Uh Deve ter descoberto o buraco do teu vaso aí Passa lá primeiro, eu vou ficar de olho aqui na briga aqui embaixo Que, que você inventou que existe Uhum Não é a minha sela? Não, 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 não Não é não? Não Ah é, tem um cara ali, pode crer Eu nem sei qual que é a minha sela É, mas ainda assim é um perigo esse diretor aí do lado Sim, tem que chegar aqui e esconder Vou esconder, vou esconder Eita, deu merda Nossa, deu o nariz Ih, mano Eu posso ajudar o Luhel aqui Pega a chave E agora Posso esconder Esconde atrás do vaso Meu Deus Se eles acharem aí já vai dar merda mesmo É Sempre eu que me foda Pega a chave Pega a chave Pega a chave Pega lá Aí, deu tudo certo Nem olhou a cama, ouviu nada Que soldado e emergência eu deixou em cima da mesa Exatamente, não, se você botasse na cama ou qualquer outro lugar ele ia revistar Com certeza É, talvez Porque ali já tem um buraco Se ele arrastar o vaso já iria da merda, tá ligado? Ih, pô, tá trepada antes de fugir ainda I miss you too Linda I got a plan to get out of here Good What can I do? Don't worry I got someone helping me in here Who's that? His name is Vincent Seems legit Are you sure? I mean We both thought we could trust Harvey But this guy wants to take him down as much as I do What? Why? I don't know yet But I'll find out Okay So How's Alex? Well, it's been six months He misses his father Shit I miss him, Linda Has he found out? No, no, listen It's fine He still thinks you're in Italy helping your uncle I don't know I don't know I don't know I don't know He won't find us And you're sure? Yeah I got us a new place We should be safe for now That son of bitch Baby, baby, listen We'll get through this We just have to stay focused Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you Maybe she just missed her bus Maybe she just missed her bus I'll wait some more No more visitors are coming in today Come on You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir Let's go Ai, vai fazer merda Ih, tá preta a mulher, mano Yeah Carol Why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby Please We've talked about this No, you've talked about this I didn't have a say at all You're in prison I'm gonna be out soon I'm gonna be out soon Listen to yourself, Vincent This isn't who you are Is this how you want your future child to remember you? No But I need to take care of the Harvey situation Carol You know that he killed Gary He was my family My own brother I know you miss him But you can't bring him back You're just gonna get yourself killed Please You know I have to do this I can't believe you, Vincent Hello? 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 Look, in the switch I understood correctly But Harvey killed his brother His brother He went to the store And in the store I thought I could become his brother No, I'm only six months in the store It doesn't make sense Do you hear about the weather? There's a storm coming I did It's our window We'll leave tonight I'm ready You got the wrench? Yeah Just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to There's nothing to hope for It ain't happening I... I... I can't believe I'm in this shit hole soon It's not over until the fat lady sing Oh, she's gonna sing, trust me I sure hope so It's raining Are you thinking? It's really... It's so... It's not our freedom It's a dream It's really your birthday You gotta watch this clip, right? It's real You can watch this film I can stop that Eu tô pegando isso ai Talvez o espato do portão É aqui, talvez ali em cima Aquele amarelo ali Sempre tem umas ventinholas Umas portinhas Umas passagens, impressionante Eu sempre na frente Entendi, deve ser sim Mas será que a gente escapa mesmo da prisão? Porque eu achei inicialmente que o jogo O objetivo do jogo seria escapar Não, obvio Mas pode ser tipo uma parte Mais pro final do game Eles tão tipo relembrando a parada Não achei que a gente fosse escapar da prisão tão cedo E é o que parece que vai acontecer A gente provavelmente vai escapar e tem que achar o Harvey Os dois querem treta com o maluco Mas então, é isso que eu to falando Pra mim a maior parte da gameplay é ser na prisão Mas pelo visto não vai ser não A não ser que dê muita merda Então E aí não tem E aí Tá, pode ir pra cá que tá cedo Psst Vincent, come on Ah Ah, shit Damn We gotta bust this door open Ok, on three One Two Why were we right Nossa, o sonho de liberdade Pra fazer junto com o trovão This time it with the thunder Ó Caralho Igualzinho do filme Não quer dizer, igualzinho não é, mas Quando tem a luz a gente porra Aham Caramba, eu fui depois, calma Bem que acho que o trovão é bem longo, dá tempo É, quando aparecer a luz, porra Lembra da aula do colono ontem Três segundos depois da luz Não sei quantos quilômetros É É É É É É É É Ei Cuidado Caramba Caramba Cara, foi a treta Olha real cara, em cima tem um deve tem dois caminhos e por cima ou por baixo Aqui embaixo tem um policial E em cima tem outro tomando né? Acho que é mais fácil passar pelo andando do que que o pare do problema é Acho que a gente tem que derrubar esse malandro ali ó Ó Derrubar Deve dar pra fazer isso com os dois né? Onde está ele? Olha lá! Vem para a porta do guarda. Aqui é o lugar que a gente estava, não era o telhado que a gente viu? É, é, é Vamos lá, vamos lá! Hoje não, né? É, quer dizer, eu vim aqui hoje, o cara, o Leo não veio hoje não É isso que eu ia falar Foi, eu tinha que abrir a janela por dentro até o carro, porra Mas calma, vamos analisar a situação, a gente está fazendo uns barulhos assim Aqui, vamos ver para onde a gente vai quando a gente sair daqui Beleza Aqui é a sala do diretor, é isso? Quando a gente vai para esse lugar aqui Esse é o lugar que eu não queria visitar, isso é para certeza Caralho, é sério mesmo Ele falou que não quer ir para a Ásia Tem a varanda aqui, ó Tô ligado, eu tô entrando aqui para o meio e talvez não devia fazer isso Eu pulei, eu pulei para dentro Ok Ó, tem uma porta aqui para interagir Calma aí, tinha uma outra interação aqui Um passarinho aqui, porra Porra, vou libertar um passarinho Meu Deus, aqui você vai, mano Tenha um divertido aqui É, hoje é dia de liberdade Tá, agora vem logo aqui antes que apareça um guard Calma que eu estou cuidando de libertar um passarinho Tem uma porta aqui, ó Aí para trás não tem nada Caralho Guarda, desceu no elevador ali Eu vi Mas vai Não é para cima É, desceu, porra Você viu aquele show do Carson na noite? Não Não Tudo bem? Quem estava lá? Quem? Quem são os vistas? Eu não me lembro Eu tenho que ser velho O elevador está aqui Está aí Está aí Você está bebendo Aqui onde? Está indo Está indo aqui Não, ok Não, é ali de baixo Os caras estão aqui, ó Eu acho Não, não sei Estão embaixo na viagem, na verdade Bom, o elevador é que a gente não vai pegar Então é ali mesmo Aqui é um perigo, hein Olha, olha o corredor devagar Ó, tem dois guardas ali na frente Aqui dá para vir Aqui é a enfermaria É Eu acho que esse apito aí É que a gente está sendo visto se pá? Não, é só essa Não, é da música mesmo É para lá mesmo A gente vai ter que derrubar os caras lá Puta que pariu Provavelmente juntos Os dois estão de costas É Então o que diabos estamos falando? O Carson Ok Você vê? Eu vou na esquerda e você pega o da direita Não, você deveria ser Que diabos O que diabos está falando? Lindo Aí está a torre Cuidado com a luz Cuidado com a luz Cuidado com a luz Tá do seu lado aí Eu vou avançar Tá, tá virando para tu Tá virando para tu Tô vendo Eu vou descer a escada aqui agora Tá em mim, tá em mim Pode ir Não, 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 não Eu preciso sair daqui Deve sair daqui Não, é o que você vaiаний Mas não dá Que coisa Esse desistido É o que acontece É muito longa Eu acho que tem que esperar A Luisa abaixar-se Pau Tem que ela vai voltar de novo Vai Eu vou parar aqui de novo Vem, 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 vem Vem, 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 A escada é linda, a gente vai ter que ir lá no farol mesmo, pelo menos não tem guarda aqui, tem no farol É para ir mesmo, tem que tentar subir aí, não aparece nada para interagir, ali tem uma escada do outro lado Tem porra Tem porra Eu tinha visto a chegada Bom Ah, você me atropelou com isso Eu digo no caso É forte É forte Dá para mexer na luz, ficar mexendo nela, será que vai influenciar alguma coisa? Não dá para passar mais? Eita, lagou Como assim? Nós podemos usar aquele arco, só precisamos de algo para deslizar Algo para deslizar no bagulho Deve ter aí dentro Ali ó, na mesa dá para interagir Será que o guarda não tem algo? Aqui ó, os cabides aqui ó A gente criei os cabides Meu Deus Dá para interagir com a luz, mas acho que não serve de nada Não serve de nada Ah, porra Eu espero que eu possa fazer isso também Meu Deus Meu Deus Não me deixa aí Ah, agora eu posso Tá bem forte Sabia que você era gordo pra caralho Olha eu salvando o teu cu aí Segura, tá? Finalmente Meu Deus Segura Estão atirando em mim, porra Eu sei, estou subindo Meu Deus Solta essa porra Caralho gordo, vamo Estou subindo Estou subindo Bem, até... Não estou Porra, vai, vai Bom, tecnicamente escapamos.